Fala galera do Terceirão, tudo em paz pessoal? É isso aí. Bom, para nossa aula de quinta-feira nós vamos estudar a estatística, aula 12, apostila 3, parte B. Aula 12, né? A última aula aí da apostila 3 da Matemática Rio, que é medidas de dispersão. Na aula anterior a gente calculou as medidas de tendência central, média, moda, mediana. Agora a gente vai calcular as medidas, a medida de dispersão, quanto esses valores estão dispersos em relação à média, ok? E nós temos três medidas para avaliar o desempenho aí de uma série de dados aí, de valores, ok? Que é a amplitude, ó, o que é amplitude térmica, né? Significa a diferença entre a maior e a menor temperatura, essa variação chamando de amplitude, né? Então amplitude é só olhar uma distribuição de frequência, que tem o maior valor menos o menor valor, é amplitude, beleza? Variança. Coloquei a letrinha B, tá aí a formulinha para calcular a variança, variação, né? Ok? Que é o seguinte, a formulinha é, você vai pegar cada valor x e x1, x2, x3, xn, de cada valor você vai subtrair a média aritmética. De cada valor você subtrai a média aritmética. Cada diferença dessa, você eleva ao quadrado, ok? Você eleva ao quadrado, soma todos esses quadrados da diferença entre o valor e a média e eleva ao quadrado isso aí. Professor, por que eleva ao quadrado? Eleva-se ao quadrado porque, como eu posso ter valores que estão acima ou abaixo da média, na hora de fazer essa diferença, pode ser que um positivo com um negativo, ok? Acaba se anulando, né? E acaba, de certa forma, mascarando esse desvio, é ou não é? Que de repente é um valor muito grande, né? Tá muito acima da média, muito abaixo, é um desempenho muito instável. E positivo e negativo acaba ou se anulando ou ficando um valor muito pequeno, ok? Por isso que você pega essas diferenças, independente de ser positivo ou negativo, e eleva ao quadrado. E divide pela quantidade de valores. Isso é chamado de variança, ok? Lembrando que x com a barriga aqui em cima é média aritmética, beleza? Bom, como você elevou ao quadrado, ok? Como você elevou esses nomes ao quadrado aí, a gente fica, de certa forma, meio fora dos padrões do desempenho, não é? Então, para fazer essa correção aí, a gente extrai a raiz quadrada da variância, que é finalmente chamado de desvio padrão. Desvio padrão é raiz quadrada da variância, beleza? Então, dá uma olhada na sequência. Amplitude, variância e desvio padrão. Cobrado no Enem isso aí? Sim, o Enem cobra essas medidas de dispersão, beleza? Vamos aplicar, então, no primeiro exercício, que diz o seguinte. Aqui você tem dois candidatos à vaga de um concurso aí, de uma prova, ok? Um concurso. O Anselmo, Anselmo e o Bruno. Em matemática, o Anselmo tirou. 79, o Bruno, 72 e, respeitivamente, português, prova de direito e contabilidade. 80, 74, 80, 86, 85 e 92. O critério para desempate aí é a média aritmética. E o exercício já falou que ambos ficaram com média 81, eles empataram. O segundo critério para desempate é a mediana. Colocando esses valores em ordem crescente, quem ocupa a posição central, lembra da mediana, né? Quem ocupa a posição central também estão empatados com 80, tanto o Anselmo quanto o Bruno. O terceiro critério é saber quem teve o melhor desempenho. Não foi mencionado explicitamente que é o desvio padrão, né? Quem teve o melhor desempenho aí? Quem é o candidato mais estável, ok? Bom, só pelos valores aí, já que a média é 81, então, eu vou calcular a variança de ambos, ok? Só pela variança eu já consigo, eu já consigo saber quem é o mais estável, o mais regular nessas provas, não é? Então, vamos começar com o A aqui, vamos começar com o A, ok? Bom, pega o valor e subtrai a média. Então, vamos lá para o A, rapidinho aqui, para o A, ok? Vai ficar o valor menos a média, vou fazer direto então aí. O valor 79 menos a média vai dar 2, beleza? Posso fazer direto já? Valor menos a média, 79 menos 81 vai dar menos 2. De novo, vai dar menos 2. Se você quiser ganhar tempo aí, já pode elevar ao quadrado, que vai dar tudo positivo, beleza? Mais, mais, o segundo valor, 80 menos 81 vai dar 1, ok? 1 ao quadrado, que é o quadrado, né? Mais, terceiro valor, 80 menos 81 vai dar menos 1 e eu elevo ao quadrado. Aqui dá 1. Exemplo, se você quiser 81 menos 80, né, pessoal, vai dar 1. Se fizer 80 menos 81 dá menos 1, então, tanto faz, ok? Se você fizer 80 menos 81, aqui também dá menos 1, ok? Menos 1 ou 1, não tem problema, já que você vai elevar isso sempre ao quadrado. Beleza? Terceiro valor, 85 menos 81 soma os quadrados da diferença, vai dar 4 ao quadrado. Divide tudo pela quantidade de provas aí, que foi 1, 2, 3 dividido por 4, ok? Bom, a gente ganha um tempinho aí para fazer o exercício número 2, ok? O desempenho, então, do anselmo, que é a variança, do anselmo, deu 5,5, ok? Somente dividido por 4, aqui deu 5,5 de variança, beleza, pessoal? De variança. Se você quiser, vou até escrever aqui, ó, do anselmo, dá uma variança, dele, deu 5,5, 5,5. Se você quiser calcular o desvio padrão, desvio padrão, deixa eu colocar esse quadro mais próximo aqui. Desvio padrão é raiz quadrada da variança. Raiz quadrada da variança, raiz de 5,5, ok? Raiz de 5,5, bom, eu sei que vai dar 2,1 quebradinha, é ou não é? Se você olhar agora só para o primeiro valor aqui, ó, o primeiro valor do Bruno, só isso aqui, ninguém já vai superar, já vai superar, ok? A variança do anselmo, ou seja, o Bruno é muito instável, ok? Vamos lá, a média é 71, ok? Se você fizer, então, 72 menos 81, eu estou calculando agora para o Bruno, e eu já pararia no primeiro valor. Esse primeiro valor, quando eu elevar ao quadrado, já supera o A, ok? Então, vamos lá, comecei, então, 72 menos 81 vai dar menos 9, menos 9 ao quadrado mais, observe, que eu ainda tenho que fazer, 74 menos 81, ok? Ia dar menos 7, e esse aqui já ia dar menos 7 ao quadrado mais, mal. Se eu for dividir isso aqui tudo por 4, ok? Se eu dividir isso aqui tudo por 4, 1, 2, 3, 4, base negativa, isso foi o ente par, 9 vezes 9 já deu 81, então, já superou bastante, eu já chego à conclusão que o anselmo é o candidato escolhido, pois é o candidato mais estável, ok? O desvio padrão dele, o desvio padrão dele é bem menor em relação a isso aqui. Bom, isso aqui eu já fiz para vocês aí, do B deu 69 de variança, tá? Deu 69 de variança. Se você quiser, então, calcular, então, a variança do B deu 69, olha, do A, 5,5. Raiz quadrada, quer calcular o desvio padrão, né? Desvio padrão é raiz quadrada da variança, ok? Que é 69. Bom, 8 vezes 8, 64, então, vai dar 8 vírgula alguma coisinha, esse aqui ficou com 2 vírgula alguma coisa, então, resposta é o A, o mais regular. Beleza, pessoal? Então, aplicamos o exercício simples, tranquilo aí, ok? É só olhar aqui como calcular a variança. Calcula a média primeira, ele já forneceu essa média, então, o que eu estou fazendo, depois a gente calculou o desvio padrão, depois a variança aí, beleza? Já, já eu volto para a gente fazer o exercício número 2. Não sai daí, miguinho. Agora sim, filhão, vamos encerrar, então, a aula de número 12, com o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte, a distribuição de idades, né? Das idades dos alunos de uma turma, estão na tabela. Então, a idade de 15 anos, tem uma frequência absoluta, ou seja, o número de alunos que tem aquela idade, né? Frequência absoluta, né? O peso, lembra de média ponderada, né? Ok? Leva em consideração o peso daquela variável. Então, a idade de 15 tem um aluno, frequência absoluta é 1. A idade de 16 tem 2 alunos, frequência absoluta 2. A idade de 17 tem 3. A idade de 18 tem 4. O exercício pede para você calcular a... Letra A. A média aritmética e o desvio padrão. Eu coloquei assim, ó. Média aritmética, variança. Porque para calcular o desvio padrão, eu preciso primeiro calcular a variança, beleza? Então, eu coloquei A, B e C. Vamos começar com a média aritmética dessa distribuição de idade, ok? Dos alunos aí. Então, vamos lá. A idade de 15 anos, então, vamos ver 15 vezes, né? Já que é o peso dessa idade. Tem um aluno, né? Então, é 15 vezes 1, mais 16 anos. 16 vezes 2, mais 17 anos, vezes 3, mais 18 vezes 4, né? Mais 18 vezes 4. 18 anos, vezes o peso, que é 4. Dividido por... Vamos somar, então, isso aqui, pessoal. Tem quantos alunos aí, né? Tem quantos alunos? Bom, dividido por... Se eu pegar aqui, ó. Ó. 1 mais 2, mais 3, mais 4. 4, 3, 7, 9 e 1. dividido por 10. E não, dividido por 4. Não tem 4 alunos na turma, tem 10 alunos avaliados, ok? Bom, então, aqui, a gente já fez também, aqui, para você, vai ficar, então, 170 dividido por 10, vai dar uma média de 17 anos de idade, na média. Na média, deu 17 anos. Perceba que alguns alunos estão acima, outros estão abaixo da média, é ou não é? Então, vamos calcular, então, essa medida de dispersão, que é o desvio padrão. Primeiro, vamos calcular a variança. Lembra da formulinha da variança? Está lá. Variança, de cada valor, você subtrai a média e eleva ao quadrado. De cada valor, ok? Você subtrai a média, dá um 15 menos 17, dá menos 2. Dá menos 2. Então, levando que eu tenho o peso 1, né? Ok? Vezes, de novo, a idade 15 menos 17, dá menos 2 ao quadrado, mais 16 anos, tem peso 2. Então, duas vezes, né? Como se eu estivesse contando isso duas vezes, né? Duas vezes, vamos lá? 16 com menos 17, dá menos 1 elevado ao quadrado, mais 17 menos 17, dá zero, ok? Então, zero vezes ali, elevado ao quadrado, nem fácil, né? Dá menos zero, ok? Então, essa diferença é menos zero e está exatamente igual à média, então, não tem desvio, ok? Mais o último aqui, 18 menos 17, vai dar 1. Com o peso quando? Com o peso 4. Cuidado, tá? 4 vezes 1 elevado ao quadrado. Dividido por quanto? Dividido por 10, beleza? Essa variância, também, o tio já calculou aí, e ela deu 10, dividido por 10, variância, deu 1, ok? Bom, percebe-se, então, o seguinte, ele quer o desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Se a variância deu 1, então, a raiz quadrada, eu, nesse caso aqui, ficou tranquilo, ok? Também, igual a 1, beleza? Exerciz interessante, porque trouxe aquele conceito lá de, de média aritmética, como derrada, né? Não é somar, esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividir por 4. Olha o peso das idades aí, 15, 16, 17, sobre isso. Beleza, amiguinho? Legal, interessante, faça mais alguns exercícios aí, para aprimorar, fixar, aprofundar depois aí, esse exercício, beleza? Já, já eu volto, com a aula 12, da parte C. Beleza, filhão? Legenda Adriana Zanotto